E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de oficial pra vocês, mano. Temos aqui na short fuse. Meu Deus, olha o micro do cara. Vou desligar aqui. Sempre vem ligado, né, mano? Sempre vem ligado o chat de voz. E vamos lá. Primeira partida do dia, agora são exatamente dois minutos pra seis horas da tarde, da noite no caso, né? Agora tô jogando aqui de N200, mano. Eu acho que não tem quem que não faço vídeo aí de N200. Ih, vou travar o cara aqui. N200, eu não acho um sniper muito bom pra ficar de pau não, mano. Boa, mulher. Ele já morreu ali. Ih. Ele cara tá no tank ou tá na coca, será? Boa. Cara, eu tô achando que não tem ninguém no tanque, mano. Mano, nem aqui. Tá olhando. Tá aqui. Tá na minha esquerda. Ai, me matou. Meio escrito. Ele tava mais aberto. Só que daí ele voltou. Mas tá bom. Siga-me. Negativo. Nossa. Foi mal. Tomou tecão. Eu acho que ele vai direto pro tanque, mano. O cachorro gritando, ó. O Luke começa a gritar. Ele não late. Ele grita. Ali. A equipe bravo venceu. Meio. Ele mirou na cabeça. Pediu até errado, hein. Ah, mano. Esse respawn aqui é muito ruim, velho. Eu não gosto. Eu gosto de pegar o respawn pro meio ali. O cara vai abrir. Boa. Ah, eu bem dormido. É verdade. Jogando net. Aqui, vou dar no game. Joga aí, mano. Vou dar no game. Não vai adiantar nada. Peranão, vai. Jogando aqui, ó. Tem um granete de novo, de novo, né. Ih, rapaz. A bomba foi plantada. Valeu pelo sub aí quem se inscreveu, mano. Ganada! Inimigo atingiu. Eu dei uma leve empinadinha nele. Se tivesse pego mais dois, ele tinha matado. Vamos ver se ele vai bugar net de novo. Aí, então, eu vou pra cá. Bugonete. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri, quer ver? Ah, cê. Olha lá, ele matou dois ainda. Meu Deus do céu. Bem feito. É um dos melhores mapas pra ele bugar net, é esse aqui, mano. Porque ele chega ali no meio e buga, tá ligado? Tem que ruxar, mano. Teria que ruxar e pegar ele bugando net parado, tá ligado? Olha lá de onde ele tá bugando aí, embaixo, ó. Tô, mano, teria que ruxar. Eu vou tentar ruxar, não. Deixa eu ver se eu pego alguém daqui, ó. Aqui nem adianta atirar, mano, porque... Ó, ele bugou net de novo. Deixa eu ver matar mais um, dois. Nossa, tem três caras ali, mano. Pô, vou subir, mano. Vem aqui. Vem aqui. Deve ser muito ruim esse moleque, para fazer assim. Ah, mas ele quer ganhar a partida, daí ele buga a net. Ele vai estar bugando por aqui. Parece que o inimigo está atingido. Faltou bem pouco né, só bem que ele ia vir olhar, tá ligado, tem que roxar mano, tem que comer o meio aqui, senão... Não bugou ainda, tá vendo, se você não bugar net você morre né, a bomba foi plantada, inimigo atingido, tem que comer o meio ali, tem que pegar ele bugando lá embaixo, tá bugando, bugou, ai ai ai, eu só pego ele aqui, ela matou um, bateu doente boa, tá vendo, ele vai ali no meio e buga, o cara se matou na própria nade, mano, o cara se matou na própria nade, o cara se matou na própria nade, ai mano, ele é mais tarde só, ainda é 6 horas né, a bomba foi plantada, O vídeo de amanhã, sim, esse é Planal amigo aí que buganete, apesar que todo mundo já sabe né Ficou mais graças a essa não tá na banda, então tipo né Ah, daí vocês devem se perguntar, como que buga a net O cara, ah Fez assim, eu tô ligado, ele faz muito tempo e não toma banda Ah, mano Eu sei que não vai mudar nada, mas eu vou postar mesmo assim, tá ligado? Aí vocês devem se perguntar, como que buga a net Olha, buga a net e matou o cara O cara simplesmente, tipo assim, ele vai num canto ali atrás da parede escondido Aí ele puxa o cabo da net, tira o cabo ou do PC ou do modem Ruxa rapidinho, dá um tiro no cara e coloca o cabo de novo Aí quando ele coloca o cabo e entra a net e volta, ele vara os caras, pelo menos Na hora que ele puxa o cabo Na primeira vez, é como se É como se a sala tivesse caído Fica todo mundo parado Ele vai dar um tiro na cabeça de alguém Depois, já acabou Coloca o cabo na net de novo Quando voltar, o tiro aparece pra ele Ah, ele bugou Aí, ó Morri Tá vendo? Ele me deu a HS Com o ping cortado, ó Aí, agora voltou, ó Tá vendo? É coisa rápida Ele não pode... Ficar muito tempo sem colocar o cabo da net, senão... Aí, matou ele Boa Se ele demorar muito pra colocar o cabo da net de volta Aí a sala cai pra ele, tá ligado? Vai dar conexão encerrada É coisa de segundos Ele tira, ruxa rapidinho, atira no carro e coloca de novo E, mesmo assim, o cara tá 11 barra 6, mano Tem como demissar ainda nesse game com o vídeo? Ah, tem, mas tem que gravar pelo jogo Eles só aceitam denúncias que você grava pelo jogo, tá ligado? Mandalayam? Não adianta nada, mano Eles não fazem nada O Valof é pior ainda pra dar ban do que a própria Valof Mantenham suas posições Vou fazer o que esse bando tá fazendo Ah, já bugou Ah, como é que eu não morra? Matou um Olha lá, olha lá A bomba foi plantada Olha aí, só tem bug a net ele não mata, velho Boa, moleque Cipada pra ganhar, hein? O cara falou a mesma coisa que eu Cipada pra ganhar Pede, pede Um tiro, um tiro, um tiro, boa Mata, 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 mata Boa, moleque Mano, eu acho que eles vão comer carro, velho É, olha lá, até o cara falou Vai lá, vai lá Vai lá pro carro Mano, se esse cara perder, velho O cara tá 1,12 Então aqui, ó Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ruim Lixo Horrível Lixo Perdeu ainda Horrível Que moral, velho Eu vi o bracinho dele ali pela porta Ele encostou na porta pra bugar Que lixice, mano Perdeu Será que esse não vai subir caracol, mano Eu vou até com a PT na mão, velho VG VG, mano Doente, cara Não, eu vou até ver se uma coisa dessa tá no rank, mano Vou até ver aqui, mano O cara bugando o net, mano Mas nem no rank tá Olha lá, a Jota tá aqui no rank Cadê o carro? O carro tá top 8 Certou 37, ó Então, pessoal, foi isso Tá vendo? O cara buga net e perde ainda Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu a todos e até a próxima Fica com Deus Tchau Tchau